Senhoras e senhores, muito boa tarde, retomando a segunda parte das nossas palestras. Antes de anunciar essa próxima palestra, queria avisar que está tendo uma outra palestra simultânea no auditório, ok? Inteligência corporativa com pentágrafo PIAI, com marcos de maras, ok? Agora falando sobre a nova palestra, introdução à linguagem Python. A palestra com o objetivo de mostrar a simplicidade e agilidade do desenvolvimento, como surgiu, quem usa, o que se pode fazer, criação de luxos e de variáveis, comportamento, manipulação de fins, formas básicas, trabalhando com listas e objetos. Senhoras e senhores, Ricardo Covado. Então pessoal, tudo bem? Bom, alguém já ouviu falar em Python? Pega a mão aí, que eu não estou se escondendo. Opa! Nossa, surgiu mais de três, hein? Bom, pessoal, eu quero passar uma introdução, porque não é todo mundo que programa com essa linguagem, vocês vão ver que é bem simples. E também não é para falar que é melhor ou pior de qualquer outra linguagem, né? Vai que tem como já vir aí e começa a falar, né? Melhor de estar. Então, mas vamos lá. Para o que interessa. Minha linguagem Python... É, me apresentar, né? Eu sou patecano também, em 2010, em um bom de estados. Faço parte da comunidade de língua aqui. E, além do Python, mexo com PHP, postos e mais queridos. Bom, a minha intenção de dar essa palestra é mostrar o funcionamento mesmo do Python. Então, é só negociar quem usa, quem não usa. E eu quero mostrar exemplos de como que ele funciona. Bom, mas quem usa aqui? O Google usa, né? O YouTube. Foi feito com Blender. Claro, uma parte, né? Claro, que me ajudou muito depois. O Instate, software para vetorização. O Blender, animação 3D, né? Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês. O Django, que é um primeiro que criou Quest, em Python mesmo. Temos aí o portal do governo brasileiro, o uso do Python. A gente só está com software mesmo. A Nasa. Porque o Gimp, o Gimp, todo mundo já ouviu, né? O componente do Photoshop, Gimp, Dropbox e Describes. É para fazer revistas, essas coisas. Bom, mas por que o pessoal usa? Vocês vão ver, eu não vou mostrar muito exemplo. Mas Python, ele utiliza bastante para processamento de imagem. Dizem, diz a lenda, né? Mas falam que é uma das coisas mais rápidas para processamento. Usam bastante para geolocalização. E, também, vocês vão ver, tem muitas bibliotecas prontas para Python que ajudam no meio científico, né? Vocês vão ver, se alguém pegar mais um assunto para estudar, tem biblioteca matemática, bem elaborada, para física, tudo. Vocês vão ver durante o exemplo. Bom, onde é isso? Foi Guido Ponguzzi, que criou em 1989. Dá para escutar sem microfone? É por causa da internet. Bom, começou em 1989. Ele fez como base a linguagem ABC, que era feita na faculdade. Guido, só que ela criou a base do Python, né? Daí, o que ele quis fazer no Python? Trazer todas as simplicidades das linguagens, né? É per... Todas as formas rápidas de produção da linguagem, né? O nome, ele é de novo, em um seriado. Um monte de páginas, vocês procuraram de novo. Eu dei um seriado, acho que em inglês. Que era assim. Bem animado, né? Tinho. Bom, onde roda? Roda, Linux, Mac e Windows, né? Só que vocês sabem que o Windows, né? Mas beleza, roda bastante coisa, mas tem umas que a gente deseja. Mas Mac e Linux só estão perfeitos. É nativo, né? Bom, IDF, para quem quer desenvolver. Sublime, Pets, que é para mim um dos melhores. Vou usar o livro também. que ele é feito em Python. O Ninja, que também é feito em Python. O NetBeans, que é em Java. E o Octane, né? Porque eu acho que esses dois últimos, a maioria conhece. E daria mais para desenvolvimento web. Bom, eu sou um desenvolvedor web. Então, eu não pesquiso muito sobre desenvolvimento de interfaces para DevOps. Mas, por exemplo, tem os conhecidos, o nome Python. IonPython, que é uma biblioteca que lida com o framework do .NET. Então, eles conversam bem para você poder desenvolver. O .NET, para quem não sabe, é da Microsoft, o framework do Java para o desenvolvimento. O .NET, que é uma forma do Python rodar dentro da máquina virtual, do Java, né? Vocês podem desenvolver, generalizar, ou não coisas do gênero. Esse aqui, que usam bastante para meios hospitalares que eu vi, bastante, tipo, RAG, 3D, coisas desse gênero. Vai GTK, é para o ambiente desenvolvido em GTK. O .NET, que os alunos estão falando, e o padrão do Python, que já vem a biblioteca nele, o .NET. Aí, tranquilo. Se vocês quiserem ver, tem muito mais bibliotecas para vocês desenvolverem links, né? E sem alguns links aqui. O próprio site da Python, lá vai dar aula no início, para que vocês puderem ver esse código. E, aliás, tem muitos livros? Tem. Mas eu aconselho, documentação direto no site. Só depois vocês vão aprender muita coisa, né? Para quem deseja continuar. Bom, mas um propósito que eu vou, que é o meu .NET, que só foi cheirinho. O que que é? Aqui, eu fiz só um slide, só para a parte de começar. Mas eu vou dar exemplos para vocês do funcionamento dele. No caso aqui, começando. No Python, vocês não precisam declarar o tipo da variável, né? Ele é dinâmico. Só aqui. Declarou uma variável, eu preciso dar um valor a ela, senão não funciona, né? Deixa eu parar aqui para um exemplo. Bom, esse aqui é a ideia que eu falei, sublime. Todo peito em Python. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos do funcionamento dele. Vamos começar pela variável. Está horrível para enxergar, né? Está errado com isso. Não? Dá para pagar isso aí? Não. Beleza? O que é que eu perdi? Dá para enxergar? Dá para enxergar? É? Está aqui. Beleza? Por exemplo, aqui no início, vamos começar a fazer isso, porque está muito ruim. Erga é um indicado, não deixe ergar. Não deixe ergar. Bom pessoal, aqui, vocês estão vendo? Caramba. Beleza. Será que eu reconheço declarar variável e não foge muito do Rails, que não vai ser mais moderno, né? Mas, quem está acostumado aí? Quem programinha já vai? C. Opa! A gente está sentindo bastante falta. A gente está sentindo bastante falta, é o ponto de vergonha. Não vai ser tão simples. Opa! Outra coisa que vocês também não vão precisar é estão chaves. Péssimo! Bom, porque ele trabalha com representação. Então, para quem faz um código meio que não é identificado, ainda faz um pouquinho de trabalho que não faz. Bom, aqui vocês estão vendo que é a direção. Eu estou na representação do que? Tem core, vou mostrar a gente que está aqui. Mas, por exemplo, primeira linha. Estou mostrando a codificação do meu arquivo, certo? Print, sem muito segredo, vou mostrar na tela. Primeiro exemplo, nome é igual a Ricardo e 29. Com segredo? Não, não é? Vai diferenciar a linguagem mais antiga. Vocês precisam declarar o título. É mais tranquilo, não é? Mas, não quer dizer, não quer dizer. Bom. Algum outro segredo mais para baixo? Pessoal, eu costumo fazer palestra com uma interação, tá? Porque se for começar a falar, vou fazer uma palavra para mim, porque as outras pessoas não estão entendendo tudo. Vamos fazer assim. Assim, assim, assim não, tá? Preciso, é obrigatório. Preciso, é obrigatório. Ah, eles vão voltar mais para frente. Ah, eu vou voltar mais para frente. Ah, eu vou voltar mais para frente. Graças. Oh! Oh! Obrigado. 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 Beleza aí, pessoal. Bom, vamos lá. Mexe com a linha de verdade. Então, o terminal é tranquilo, né? Pra quem nunca mexeu em algum terminal aí? Então, o cara disso é o direito.